Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Gente, eu tô mal de alergia, valendo assim, querendo ficar doente Eu normalmente quando eu fico assim, eu melhoro quando eu durmo Só que eu não vou dormir tão cedo mais Antes de ontem foi o meu último dia para conseguir dormir bem Só que eu tive uma crise de cólica e não consegui O que acontece é que eu tô pegando vários climas O BH tava só, eu começou a chover do nada Em 13 de ontem só, eu começou a chover do nada Deve ter comido alguma coisa com leite Não foi chocolate, não sei o que foi Alguma alimentação minha E aí eu tomo assim, tomando vitamina C e tal Querendo dormir, não podendo Rezem aí por mim, viu Rezem aí, rezem aí Vou me apontar no Rio Já já conto tudo pra vocês Mostro tudo pra vocês Gente, então, eu não dormi e já acordei assim, entendeu? Guto arrasou! Eu conheci o trabalho dele, olha que lindo, gente, que ficou Também de paixão Hum, prena, prena, prena Gente, parei aqui a gravação, olha que lindo que chegou pra mim Os novos modelos da LBA Eu amo esse estilo, vocês sabem disso Porque eu vivo com eles no rosto E agora eu tenho vários modelos novos Olha que lindos Gente, olha no rosto como ficam lindos Todos eles, amei esse Estão custando 59 reais apenas lá no site Ai, que lindo E se vocês usarem o meu cupom de desconto Lore, vocês ainda ganham 10% Ó, que maravilhoso Então corre lá no site E garanta logo o seu Nossa, amei também Amei Gente Ó, domingo Tô passando pra lembrar que domingo de carnaval Vou tá fazendo o meu show infantil Não é o Fantástico Mundo Mas vai ter muita dança Vai ser muito bacana Leve sua criancitia Pra curtir bastante com a gente 3 da tarde no Rio Vermelho 3 da tarde no Rio Vermelho, tá? Não percam Apareçam por lá E na segunda de carnaval Vou tá lá no bloco algodão doce Novamente mais um ano Com Carlinha E uma galera massa também Então leve seu pichuquinho Pra curtir bastante com a gente, tá? Vai ser muito bacana Lá no Campo Grande 11 da manhã E na segunda de carnaval Ai, ai! Amor, isso é uma competição, vamos ganhar também aqui, vai! Ai, meu Deus! Me deixa dançar, estreia dia quente demais, essas 10 e meia-noite no GMT, galera! Ai, meu combatei, meu Deus! Bora! Uuuuh! Eu vou ganhar, eu vou ganhar! Me deixa dançar, me deixa dançar! Eu vou ganhar, eu vou ganhar! Vem, fiado, o povo não tocava! Sai, gente! Sai, sai! Vai, amor! Me vai ganhar, sim, me deixa dançar nessa primeira temporada do seu Joe! Bora! Bora, corre, Gabi! E aí, com boa força? Bora! Bora! Cadê Flora Inácio? Cadê por amor, bora? Amigo, vocês estão me pressionando aqui, eu não vou me caçar! Bora! Vambora! Isso não vale! Pronto, aqui tô sendo justa! Bati no polvo! Vambora ser honesto! Dia 15 de março, 10 e meia-noite no GMT! Olha, a gente vai ganhar aqui, ó! Não percam! Cuidada! Acabou, garota! Acabou a pi**a! Aê! Amor, isso é uma competição, vamos ganhar também aqui! Vai! Sai, gente! Sai, sai! Vai! 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 Um passeiozinho pela Globo Sachi! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Não! 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 Gente! Não é essa! Vai colher fotinho! Amigo, não vai dar lá! Alguém aí tá ansioso para a estreia do Me Deixa Dançar! Eu! Dia 15 de março! Às 10 e meia da noite! Aonde? No GMT! Então, gente, pelo amor de Deus, Lore, o que é que eu faço com minha senidade? Eu não durmo! Eu também! Eu tô amigna! Mas a gente assistiu o primeiro episódio, gente! Ainda bem que tem carnaval agora e a gente vai dar um... O primeiro programa! Primeiro, é verdade! E aí, quais são suas impressões? Ai, foram as melhores possíveis! Você gostou também? Amei! Me emocionei de novo! Foi verdade! Vocês vão entender do que a gente tá falando! Em breve! Em breve! Em breve! Vamos conhecer os lados, né? Ai! Vocês vão ver! É! Eu acho que... Não sei! Novamente gol! Novamente gol! Vão! 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 Com problemas! Vão atrasado! Lorena aqui de novo no aeroporto morfando! Que maravilha! Beleza! Não querem que eu chegue para esse carnaval baiano! Não querem! Não querem! Querem! Guardar! Eu pensei que não quero conseguir tirar um cochilinho hoje, gente Porque A comunidade está dando uma marcha aqui Em casa eu vou dormir, né, gente Acho que não Acho que tem uma maninha pra fazer de carnaval ainda Ai, meu Deus Pra dar trend, Fortaleza, muito obrigada Mandou várias peças lindas pra mim Por Iago Arraes Iaguinho, obrigada de coração, mais uma vez, viu Obrigada Show, muito obrigada Mandou as t-shirts lindas pra mim Chega, fala, olha, mas não pega, só observa Iago Arraes, obrigada, viu Isso, juntamente com a fila Muito obrigada, ó, que linda, gente Eu ganhei foto pra dar o cadastro, ó Muito obrigada, viu Linda coleção nova, vou usar muito Do Shopping Salvador Salvador Shopping, muito obrigada É um sofá inflável, pelo que eu entendi Depois eu vou encher pra ver Obrigada, viu Que calor, obrigada, viu Mandou várias coisas lindas aqui Da das águas Amei, amei, amei